Alguns filhos católicos em Luanda recordam e choram a morte do Papa Emérito, falecido no dia 31 de dezembro do ano passado. Em 2009, sua santidade visitou Angola e presidiu as Jornadas Nacionais da Juventude Católica. Miguel Buila, um dos músicos que abrilhantou o ato, sintetiza que o encontro que teve com o Papa e que marcou o começo da sua vida missionária enquanto católico. Tive a oportunidade de cantar diante dele, nos deixou um legado de muita oração, de muito retiro, de muita introspecção. José Ferratin será uma marca do começo da minha vida missionária enquanto católico. Me disse Miguel, não desista, continua, a igreja está contigo. Por sua vez, Silvana Domingos, diz que Bento César vai continuar a ser um exemplo para os católicos em função dos seus ensinamentos que, para ela, devem ser seguidos e aplicados pela igreja. O Papa foi um bom exemplo para a igreja católica, para todos nós. E se seguirmos os mandamentos dele, seguirmos o que ele sempre diz, a igreja estará melhor do que está agora. A perca do Papa marcou nós todos católicos, e não só nem a nível mundial. Então, sentimos muito a perca dele, e ele vai nos fazer muita falta, porque o Papa foi como um Deus da Terra para nós. António Gaspar, catequista ao serviço da paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Luanda, recorda Bento XVI ao descrevê-lo como um homem que se doou a Deus para pregar o evangelho aos pobres. O meu amor era muito forte, porque conheci-lhe a primeira vez, e é uma perda. Para a igreja é um evangelista forte, um homem que aceitou Jesus, deu a sua vida, doou-se a Deus para pregar o evangelho aos pobres e necessitados. Francisco Paulo Luanda, RFI Obrigado.